Olá, meu nome é Marcelo Javor, eu sou arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Federal Fluminense. Eu assino em coautoria com a professora também da Universidade Federal Fluminense, Adriana Caúla, o trabalho intitulado Sobre os Vestígios do Hotel Tropical de Manaus. O nosso objeto de estudo é o Hotel Tropical de Manaus, que é um projeto não construído do arquiteto e urbanista carioca Sérgio Bernardes, que mesmo não tendo sido construído, o próprio Bernardes sempre tratou esse projeto como sua grande experiência. Esse projeto foi encomendado pela Companhia Tropical de Hotéis, que era uma subsidiária da Varig, para um complexo hoteleiro que seria instalado na Praia da Ponta Negra, a dois quilômetros do centro de Manaus. O que torna esse projeto tão singular é a proposta que o Bernardes fez para a criação de um microclima dentro de uma cúpula de 300 metros de diâmetro que seria instalada na Floresta Amazônica. O que a gente sabia até então é que haviam sido feitas duas versões para esse projeto, a primeira delas o domo e a segunda a tenda. Ambas acabam não sendo satisfatórias para o cliente, o que culmina posteriormente na ruptura do contato entre o escritório de arquitetura e a Varig. O nosso ponto de partida foi o acervo Sérgio Bernardes, que é um acervo com uma série de particularidades, tendo em vista todos os percalços que ele passou até ser acomodado no núcleo de pesquisa e documentação da FAO FRJ. Esses percalços fizeram com que algumas peças fossem perdidas, danificadas, ou até mesmo ficassem dispersas dentro do acervo. E esse é justamente o caso do Hotel Tropical de Manaus. Então a gente adotou como estratégia de entrada no acervo o redesenho, entendendo o redesenho mais como um processo do que como um produto. A gente inicia então esses redesenhos apoiados no material original, aliado às nossas fontes secundárias. Mas em um dado momento começaram a aparecer vestígios e pistas que nos levaram a ampliar nossa pesquisa em outros acervos. Especialmente a Hemeroteca da Biblioteca Nacional e o acervo Buckminster Fuller em Stanford. Tudo isso sempre em paralelo ao redesenho, de forma que a gente sempre abraçava as novas descobertas que apareciam. Então, com o desenrolar disso tudo, a gente consegue chegar a uma cronologia mais fiel aos fatos, tendo dois marcos de pesquisa muito potentes. O primeiro deles é o desvelamento das correspondências entre o Sérgio Bernardes e o Buckminster Fuller, o inventor estadunidense das geodésicas. Essas correspondências mostravam um fato esquecido ou perdido no tempo, que era a participação efetiva da equipe do Fuller no desenvolvimento da tecnologia da grande cúpula do hotel. E o segundo marco de pesquisa foi a consolidação de que se tratavam de três versões e não duas, sendo que essa desconhecida segunda versão é a que apresentava uma maior complexidade e maturidade projetual. Isso que está na tela já são nossos redesenhos das três versões do projeto. É necessário sempre pisar que essas descobertas nossas foram movidas em boa parte pelo redesenho. Importante também lembrar que o nosso trabalho sempre se deu em parceria com os arquivistas do NPD, em especial o João Cláudio Paruxa. E é muito importante falar isso porque a complementariedade das nossas habilidades, nós enquanto arquitetos pesquisadores e eles enquanto arquivistas, resultam num acervo mais organizado para que futuros pesquisadores consigam pesquisar com mais clareza. E, por fim, me remontando ao que diz a Ruth Verdesign em Quando Documentar Não É Suficiente, nós pesquisadores precisamos sempre questionar, mesmo que sejam pontos tomados como resolvidos ou canônicos dentro da historiografia em arquitetura. Eu encerro, então, com uma frase que o Bernard repetiu aos seus estagiários, que eu acho que fala muito do nosso trabalho, que é não tem nada pronto, tudo está por fazer. Obrigado. Uma saudação a todos. Eu sou o Matheus Franco, arquiteto e urbanista, mestre e doutorando pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor na pós-graduação Lato Senso no Centro Belas Artes. Hoje eu vou apresentar o meu artigo Os Arquitetos Não Alinhados, um retrato dos percalços e percursos das transições da arquitetura paulista, do qual eu fiz junto com o meu orientador, professor doutor Cândido Malta Campos Neto, professor no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, como o nome já diz, Os Arquitetos Não Alinhados seriam um grupo de arquitetos que possuem uma produção de algum modo diferenciada ao que seria o alinhamento da época. Foram chamados assim, em 1982, pela revista Projeto, numa matéria jornalística, no qual selecionou esses arquitetos, que não tinham um contato completamente direto entre eles antes disso, para debaterem os rumos da arquitetura paulista. Esses arquitetos foram escolhidos, pois tinham uma abordagem talvez um pouco atual e diferenciada, e nessa matéria acabaram tendo uma discussão e um debate, no qual soou um pouco uma crítica à época e uma reivindicação por espaço. Não tinham o objetivo de ser um movimento contestatório nem nada semelhante, justamente porque ambos tinham uma formação dentro desse alinhamento da época, que era a arquitetura da Escola Paulista de Arquitetura. Contudo, eles vinham, como jovens arquitetos, e a primeira geração pós-Brasília, eles vinham justamente reivindicar o espaço deles e, de algum modo, uma flexibilização em pró a algumas novas estratégias e abordagens na arquitetura. No trabalho em questão, eu vi discutir do ponto de vista da história da arquitetura, a geração deles e esse grupo de arquitetos e diversos projetos feitos por esses na década de 70 e 80, como exemplo da transição da arquitetura moderna paulista, justamente num período do qual sai de uma questão da arquitetura moderna e vai migrando aos poucos para a pós-moderna, contemporânea e em outras tendências, do qual esse grupo está situado numa posição do qual ele mantém características da arquitetura moderna, que justamente propõe algumas flexibilizações e transições nessa produção. Composto pelos arquitetos Tito Lívio Frassino, Roberto Loeb, Vasco de Melo, Arthur Navarrete, Pitanga do Amparo e Carlos Bratik, e sua maioria são arquitetos formados no Mackenzie e na década de 60, com exceção do Pitanga do Amparo, que é formado em 1973 na FAUSP. Arquitetos muito diferentes e com projetos bastante diferenciados, portanto, não possuíam uma questão em comum ou uma característica norteadora entre si. Além de serem diferenciados, ou seja, cada um era diferenciado e possuía projetos diferentes da escola paulista ao seu modo. Eles estavam, na verdade, à margem de um processo e essa é justamente a riqueza dessa discussão, o qual demonstra as manifestações da pluralidade da arquitetura paulista e a ampliação e revisão de valores do que estava acontecendo. Esse debate acaba ganhando uma notoriedade maior, uma vez que ele é descrito num período de transição e renovação, do qual, na análise em questão, eu venho situar esses como um exemplo desse processo, do qual eles faziam parte e outros arquitetos da geração deles também estavam envolvidos. Por trás dessa discussão, além das questões projetuais, há também um embate ideológico sobre o fazer arquitetônico e uma discussão de um conflito geracional, no qual haviam diferentes opiniões sobre os rumos da arquitetura, mesmo no qual ambos possuíam alguns elementos fundamentais em comum, no qual o grupo em questão se posiciona criticamente, mas sem romper seu vínculo com a tradição paulista. deste modo, eles propõem inovações e seus projetos seguindo linhas mais experimentais, com novos materiais, com cromatismos mais intensos, com simbologias diversas e buscas individuais, além de um discurso um pouco menos politizado, mas voltado a questões individuais, relações com artes, entre outras questões. Esses arquitetos buscam o lugar deles ao sol e acabam representando um momento de mudanças na arquitetura paulista e um retrato de mudanças que estavam a vir na arquitetura brasileira. Deste modo, venho apresentar esse trabalho, o qual discute alguns projetos que estabelecem essas características e demonstram esse exemplo das questões envolvendo as transições da arquitetura brasileira. Obrigado. Num lugar improvável no interior da França, a arquitetura do português Álvaro Cisa Vieira se faz presente e nos motiva a pesquisar sua intrincada rede de referências. A visita à Igreja Anastácia, nos arredores de Rennes, França, serviu de apresentação ao arquiteto, despido de aparatos midiáticos, mostrando algo além do que vemos nas publicações sobre sua trajetória. O presente texto surge desse encontro com o arquiteto através de sua obra recente. A pequena cidade Saint-Jacques-Lalland, na Bretanha, França, recebeu uma discreta igreja em 2018. Pequena e discreta seriam características compatíveis se não fosse todo o simbolismo contido nesta obra. Tornando-a parte de um contexto histórico amplo, Anastácias, homônima da ressurreição, promove uma série de ressurgimentos arquitetônicos, invocando formas do passado e fazendo deslocamentos que chamamos de torções. Cisa constrói o contexto desse trabalho. Após uma breve contextualização, descreveremos o edifício analiticamente, partindo de comparações tipológicas, de estilísticas e volumétricas entre igrejas projetadas por Cisa. pretendemos esboçar uma posição de Anastácias numa rede de relações entre obras e autores em um quadro amplo da teoria da arquitetura. Neste exercício de análise que nos propusemos, reconhecemos uma constelação de referências em torno da obra estudada. nas imagens da apresentação, vocês veem as igrejas da fachada românica da Sé, da antiga Sé de Lisboa e o mosteiro de Alcobaça. Nessas comparações de composição de fachada e volumetria, que nós também vimos nos projetos, aproximações possíveis entre os projetos do Cisa com a Casa Steiner do Lowe's e a Casa Duarte do próprio Cisa seria uma outra concepção próxima dessas configurações. Nós nos debruçamos sobre esse estudo e fizemos as comparações a partir de traçados, buscando as modulações em fachada, em planta baixa, tanto na Igreja de São Marcos de Canaveses, quanto na Igreja de Anastácias em San Jacla Lando. Como pode ver, a decomposição do quadrado e o espaço circular centralizado nos remeteu a uma série de aproximações possíveis com toda a tradição da arquitetura religiosa e chegamos a identificar elementos tipicamente compositivos desse tipo arquitetônico, mas que, de fato, são desconstruídos pela experiência da visita ao espaço interno. Então, o texto foi feito a partir de duas visitas em que, na iminência do confinamento na França e que tivemos também a oportunidade de identificar esses deslocamentos, essas torções. Na chegada ao Brasil, pesquisando, produzindo o artigo, também tivemos contato com as palestras ministradas na PUC a respeito das obras das piscinas públicas do CISA, o mergulho com o Álvaro CISA, e isso também foi parte da nossa reflexão em relação a esses trajetos propostos e deslocamentos que o CISA faz nos espaços que projeta. Então, aqui a vista central da igreja e, como os eixos são retorcidos e a relação entre entrada e altar é também diagonal em relação ao edifício de planta quadrada, como que essa geometria é operada pelo arquiteto no projeto e como que isso dialoga com esse torno imediato no sítio escolhido para a implantação desse projeto, o fato de que alguns ícones da igreja católica também foram deslocados e colocados na, usando o termo de na berlinda, a cruz, o símbolo mais forte da igreja católica justamente é o grande é o grande trabalho escultórico mesmo que é colocado aqui na aresta do edifício quase como um saindo mesmo do edifício e da composição volumétrica. E toda a relação com o retorno tanto dos edifícios modernos quanto da urbanização da praça e dos passeios da servidão de acesso e as ruínas existentes. O sino, a torre de sinos eu creio de uma maneira bem tangencial assim, no limite do terreno que o piso define. Então, de fato, nos propusemos a fazer esse experimento de análise a partir de traçados, de aproximações formais, mas também de pensar a igreja ideal, que espaço humanizado, centralizado era esse tradicionalmente, o que ele subverte e o que ele se aproxima de outros trabalhos que ele declaradamente reconhece como suas referências. Então, tudo isso entendendo que é parte de um experimento que poderia ter inúmeros desdobramentos como de fato essa igreja já é composta como uma série, como parte de uma série de igrejas que ele produz mais recentemente, como é o caso de São Marco de Canaveses e de Santa Maria. O resgate da memória como estratégia projetual. Considerações sobre a obra de Michael Graves entre 1977 e 2006. O arquiteto Michael Graves nasceu em Indianápolis, capital do estado norte-americano de Indiana em 1934. Graduado na Universidade de Tintinati, Ohio, em 1959, no início de sua carreira seus projetos sofreram a influência de Le Corbusier e, em geral, possuíam formas simplificadas, brancas e sem ornamentos que remetiam à linguagem arquitetônica comumente chamada de modernismo. Entre 1960 e 1962, Graves estudou edifícios em Roma. Nesse mesmo período, os princípios da arquitetura moderna começaram a ser questionados em âmbito internacional, de modo que Graves começou a abandonar gradualmente a linguagem modernista e passou a explorar elementos historicistas em seus projetos, sobretudo aqueles derivados da linguagem da antiguidade clássica, como colunas, divisão tripartite do corpo do edifício, elementos ritmados nas fachadas e outros, frequentemente trabalhados com certa figuratividade e quase sempre coloridos, de modo que, no final da década de 70, sua produção sofreu uma guinada. Na ProSec House, Graves reinterpretou de modo inovador e abstrato elementos do Palácio Italiano, conectando sua forma com a história da arquitetura e contribuindo para a criação de um novo vocabulário, que formaria o que alguns autores chamam de vertente historicista do pós-modernismo. Esta, em linhas gerais, buscaria resgatar elementos da linguagem arquitetônica clássica por meio da composição formal das fachadas dos edifícios, geralmente de maneira figurativa, como no caso de Graves. Seria, portanto, uma tentativa de resgatar o passado histórico por meio da arquitetura. História vincula-se à memória. Não estamos tratando aqui de história enquanto uma disciplina do conhecimento humano que se constrói metodológica e criticamente por meio de memórias coletadas, mas tão somente a um conjunto de dados relativos a contextos sociais específicos. O arquiteto italiano Aldo Rossi diz em Arquitetura da Cidade que a cidade seria como a memória dos povos, ligando os fatos aos lugares. A história estaria, sim, incrustada na materialidade dos monumentos, das ruas, dos edifícios pertencentes a uma comunidade. A arquitetura se enraizaria no meio ambiente envolvente. Isto posto, pergunta-se, de quais maneiras efetivamente os elementos arquitetônicos da obra de Graves contribuiriam para a evocação da memória humana? Para encontrar possíveis respostas, faremos estudos de casos breves recorrendo aos estudos do sociólogo francês Maurice Robots, precisamente ao que ele chama de memória coletiva. Esta memória se formaria a partir de fatos e aspectos considerados relevantes por grupos sociais, guardados como memória oficial da sociedade mais ampla e expressados nos lugares de memória, isto é, na concretização do passado coletivo de uma determinada comunidade. Para Robots, o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência. A memória é sempre construída em grupo, mas também é sempre um trabalho do sujeito. O sociólogo diz ainda que uma semente de rememoração pode permanecer um dado abstrato, pode ainda formar-se em imagem ou como tal permanecer e finalmente tornar-se lembrança viva. Estes destinos dependem da ausência ou presença de outros que se constituem como grupos de referência, que é um grupo do qual o indivíduo já fez parte ou com o qual estabeleceu uma comunidade de pensamentos, identificou-se e confundiu seu passado. O grupo está presente para o indivíduo não necessariamente pela sua presença física, mas pela possibilidade que o indivíduo tem de retomar os modos de pensamento e a experiência comum próprios do grupo. A vitalidade das relações sociais do grupo dá vitalidade às imagens que constituem a lembrança. Portanto, a lembrança é sempre fruto de um processo coletivo e está sempre inserida em um contexto social específico. Em termos dinâmicos, a lembrança é sempre fruto do processo coletivo na medida em que necessita de uma comunidade afetiva forjada no entreter-se internamente com pessoas, característico das relações nos grupos de referência. Essa comunidade afetiva é o que permite atualizar uma identificação com a mentalidade do grupo no passado e retomar o hábito e o poder de pensar e lembrar como membro do grupo. A permanência do apego afetivo a uma comunidade dá consistência às lembranças. A memória coletiva, portanto, é este trabalho de conhecimento e reconstrução que atualiza os quadros sociais nos quais as lembranças podem permanecer e, então, articular-se entre si. Bebedome é Guilherme de Almeida, eu sou doutor pela Universidade Federal da Rio Grande do Sul e vou apresentar o artigo intitulado O Monumento Navigado de Século à Casa da Música. Esse artigo, ele é proveniente, é um resultado também da minha tese de doutorado que foi defendida no PROPAR em 2018 orientada pelo professor Carlos Eduardo Comas e que foi menção honrosa no Prêmio Capes de Tese de 2019. Então, nesse artigo é como se fosse uma dos subprodutos dessa tese. Então, o artigo discute o problema da caracterização de monumento na arquitetura contemporânea mais precisamente na virada de século através da análise da Casa da Música do Porto. O encargo previa que a obra celebrasse o Porto enquanto capital europeia da cultura de 2001 e que fosse igualmente capaz de replicar o sucesso do Museu Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry, que é paradigma do edifício icônico na acepção consagrada pelo crítico britânico Charles Jenks. Então, o artigo rejeitando a contraposição estabelecida por Jenks entre ícones e monumentos, o trabalho avalia a pertinência do entendimento da Casa da Música como exemplo de acontextualismo e arbitrariedade formal à luz da análise de seus propósitos de projeto. Então, na verdade, esse texto faz uma reflexão do que seria um monumento enquanto gênero na história da arquitetura, mais precisamente a contraposição entre edifícios especiais e edifícios ordinários na cidade. Chega-se à conclusão que o edifício icônico é um subgênero de monumento historicamente datado. Então, no texto são analisadas duas estratégias de caracterização. Caracterização substantiva, que é a utilização de elementos culturalmente associados ao problema, nesse caso, uma sala de concertos, e caracterização adjetiva, normalmente, em termos de materialidade, que são esses atributos culturalmente associados a soluções típicas para o problema, nesse caso, de salas de concertos no porto. As operações de projetos típicas do edifício icônico, que são a abstração de formas extradisciplinares e a distorção de formas disciplinares. Então, basicamente, o que acontece, esses edifícios, eles normalmente são criticados por serem acontextuais, ou seja, que eles não têm relação com o contexto, mas, na verdade, um monumento, ele deve ser, para ser um monumento, normalmente, ele é um edifício que se diferencia do contexto, e é justamente esse foi o partido, ou a estratégia mais importante que caracteriza a Casa da Música, é justamente essa ideia acontextual do sentido deliberado. Então, aqui são alguns diagramas, enfim, no artigo se desenvolvem essas questões, também os precedentes da Casa da Música, em termos, assim, de elementos que vão, elementos de arquitetura e elementos de materialidade que vão caracterizar, vai caracterizar esse monumento que é a Casa da Música do Porto. Então, aqui, por exemplo, elementos de Portugal, a ideia dos azulejos, enfim, as relações da Casa da Música com o Musik Verheim, que é o protótipo da chamada caixa de sapatos, todos esses são elementos que são, adjetivamente, são elementos que têm a ver com a ideia da caracterização substantiva e adjetiva de estados de concertos e aí distorcidos para se desenvolver, assim, um edifício icônico. Então, basicamente, o artigo, ele chega a essa conclusão de que a Casa da Música, sim, ela é acontextual, num certo sentido, justamente porque ela é um monumento, ela é um edifício especial e também ela é arbitrária porque não existe, em princípio, arquiteturas que não sejam arbitrárias. Não existe, em termos de composição arquitetônica, a arbitrariedade, na verdade, ela é uma condição da arquitetura e é justamente isso que o artigo busca problematizar, é tirar, digamos assim, esse epíteto da Casa da Música ou os edifícios icônicos em geral, como edifícios acontextuais e arbitrários, tendo em vista seus propósitos e projetos. Obrigado. Eu me chamo Euripides Neto, sou arquiteto, graduado pela Universidade Estadual de Goiás e doutorando com a professora Silvia Ficha pela Universidade de Brasília. Vou falar um pouco sobre as três obras que o Lidesquinde projetou e construiu em Goiânia. Antes de falar dessas três obras, só ressaltar algumas questões a respeito de Goiânia, do movimento moderno e um pouco da história do Lidesquinde. Então, apesar da fundação da cidade se dar em 1933, é só na década de 50 que fatores materiais e intelectuais vão permitir o desenvolvimento do movimento moderno na cidade. Então, questões como a ferrovia, a pavimentação de rodovias, o fornecimento contínuo de energia e a criação de universidades, fundação de escola de belas artes e realização de algum congresso nacional de intelectuais, isso permite, cria um cenário, cria a composição que vai permitir que o movimento moderno se inicie na cidade. Então, é na década de 50 que o Lidesquinde também vai atuar em Goiânia. Então, ele se forma em 52 e já constrói algumas casas em Belo Horizonte, ainda como estudante de arquitetura e são essas casas que o primeiro proprietário, o José Félix Lousa, ele vai visitar Belo Horizonte, vai ver essas casas e com isso ele resolve entrar em contato com o arquiteto para construir a primeira casa do Lidesquinde em Goiânia, que é essa casa de 1952. Então, uma obra do início da carreira que seria uma das primeiras de uma série de casas que ele vai publicar em periódicos nacionais e internacionais. Então, a gente tem aqui os planos verticais vazados, maciços, que fazem essa transição entre interior e exterior. Ele usa recursos miasianos para esconder porta de acesso, para prolongar planos e deixar o espaço mais limpo com a leitura mais agradável. O programa de necessidades bem enxuto também colabora nessa composição arquitetônica. A segunda casa, de 1955, é projetada para o casal Raj e Salma Askar, em um terreno muito maior, de 1.400 metros quadrados. Esse casal, visitando também a casa do José Félix Lousa, se interessa e chama o arquiteto para projetar essa. Novamente, a volumetria é marcada pela horizontalidade, dessa vez em dois volumes distintos. a planta é bem ampla, ocupa quase que o terreno todo, só que hoje a casa está totalmente descaracterizada e se transformou em um espaço de eventos, teve o jardim coberto por tendas e já não é mais possível associar essas imagens da época final da obra com a materialidade que ela apresenta hoje em dia. A terceira e última casa para o casal Abdala e Rita Abraão, construída em 1966. Esses eram frequentadores da casa vizinha, gostam do espaço e mais uma vez chamam o arquiteto para projetar. E aí, diferente da casa José Félix, onde os planos verticais sustentam a cobertura, agora esses mesmos planos vão sustentar o pavimento superior. são estruturas visuais do pavimento superior, mas mesmo assim ele ainda continua trabalhando com esse agenciamento de planos, que a gente percebe bem como que ele consegue organizar uma planta complexa a partir de planos limpos e objetivos. Então, suas obras em Goiânia representam dois momentos da sua carreira. a primeira do arquiteto recém-formado com as duas casas, do José Félix e do Rajascar, e a segunda já com uma maturidade profissional com escritório estruturado e produzindo obras com diversos programas, é quando ele realiza a residência Abdala Abraão. Mas, apesar dessa diferença temporal entre os dois momentos, a gente consegue notar uma coerência na produção do arquiteto por meio dessas atitudes projetuais de um desenho cuidadoso e preciso, que vão se repetir em todas as obras independentemente da escala. É isso? Muito obrigado a todos. Olá, bom dia. Meu nome é Fabinho Nove, sou doutorando no programa de pós-graduação no planejamento urbano e regional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, esse artigo que eu vou apresentar hoje foi desenvolvido durante meu período como docente substituto na Universidade Federal Fluminense no âmbito da disciplina de projeto de arquitetura. Bom, pode um edifício ser um ato subversivo à arquitetura? Este artigo analisa o icônico projeto do Centro Jorge Pompidou, deixando de lado qualquer análise formal e refletindo a partir do seu caráter revolucionário. Então, a partir de uma breve revisão histórica cultural dos anos 60, esse texto propõe rever o Pompidou como uma insubortinação à arquitetura vigente daqueles tempos, extremamente influenciada pela revolta estudantil que estourou em maio de 68 em Paris e que estabeleceu as bases de inúmeras mudanças comportamentais na sociedade. Entre as subversões que o Pompidou apresenta, esse texto analisou três dos seus principais aspectos. primeiro, como um artefato anti-arquitetônico ao se insubordinar ao papel hierárquico do programa de necessidades e o eliminando totalmente do projeto. Assim, inverte-se a lógica do arquiteto como um ditador dos espaços, deixando o interior vazio e passando o comando das funções e programas para seus usuários, propondo que o prédio seja, na verdade, um evento cultural. Segundo, apropor desde o início ser um não-monumento, mas que, ao longo dos anos, ele se transformou em um anti-monumento no conceito do professor Márcio Sélio Guamantilva, pois a superfície arquitetônica já não só protege o interior, ela se comunica com o domínio público externo em termos psicológicos, políticos, sociais e culturais. O ato de ser elaborado um anti-monumento industrial em plena urba e não deixou de ser um posicionamento político dos arquitetos. E o terceiro ponto, a insubordinação às fachadas como mera superfície ou fechamento, ao estabelecer na realidade invólucros com as pessoas tais, nas quais é possível desenvolver funções antes ditas como internas do edifício, mas no próprio invólucro, ao ponto de os visitantes habitarem a face principal do edifício e assim se questiona a noção da fachada como apenas um mero fechamento. Além disso, desde o início não fica clara as fronteiras entre o interior projetado pelos arquitetos e a cidade de domínio público. o invólucro passa a ser então o ente intermediário que negocia as relações entre o privado e o público. Bom, então, essa reflexão crítica pretende mostrar que simples análises de forma deixam de lado importantes características conceituais que só podem ser revistas por meio de uma reflexão mais profunda e abertas a outros campos do conhecimento. Com isso, eu finalizo minha apresentação. agradeço pelo espaço concedido, deixo aqui meu e-mail para contato e deixo então meu muito obrigado. Olá, meu nome é Estela. Esta pesquisa surgiu como desdobramento e relato de uma iniciação científica com Bolsa FAPESP. A pesquisa analisou o processo da produção arquitetônica recente de Lênin que ela recebe prestígio e visibilidade no cenário internacional com o intuito de evidenciar novos agentes e lógicas atuantes nesta aparição. O ponto de partida temporal adotado para falar desse acontecimento se estabelece no início dos anos 90, principalmente devido ao aumento quantitativo de projetos chileiros em premiações, mas principalmente em revistas especializadas internacionais. Na construção historiográfica acerca da produção recente de Lênin foi pouco elencada a importância de agentes nacionais e ou intencionais na promoção da arquitetura. Muitas vezes, e principalmente para narrar o início do processo, a visibilidade chilena era apontada como um fenômeno espontâneo, pois teria vindo de fora para dentro. Menos apontada pela historiografia a uma parcela da classe de arquitetos atuante e favorecida pelo processo de aparição da arquitetura chilena. Nesse sentido, a pontifícia Universidade Católica do Chile é emblemática ao estruturar intencionadamente redes de contato que posicionassem os profissionais dessa faculdade no exterior e ela também por consequência. Importante destacar que a Católica é uma universidade particular cujo curso de arquitetura, além de possuir um campo separado, provavelmente representa um dos cursos mais caros e mais lisados do país. Assim, ao falarmos da atuação de uma parcela da classe de arquitetos provenientes da Católica, estamos também falando de uma elite privilegiada. Coincidentemente ou não, é justamente na figura de alguns poucos arquitetos graduados na Católica que o Chile se expõe no cenário internacional. Segundo Rodrigo Boff e Fernando Dias, há um superávit profissional no campo arquitetônico chileno. De modo que não há emprego para todos e, tendo em vista a grande visibilidade dada a uma pequena parcela desses profissionais, estes tendem a concentrar mais demandas em suas mãos enquanto outros profissionais não conseguem ainda entrar no mercado. Talvez o agente mais minimizado no processo de aparição da arquitetura chilena seja justamente o Estado. Por mais que se trate de um governo neoliberal, há uma política de fomento à arquitetura visível e crescente, principalmente a partir dos anos 2000. Dentre as diversas atuações estatais para a internacionalização da arquitetura, destaca-se a institucionalização do fomento à arquitetura chilena. Em 2009, o Estado criava a Marca Setorial Arquitetura de Chile, uma instância dentro do Ministério de Relações Exteriores dedicada a construir uma imagem valorosa para então exportar esse serviço. Articulado a isso, em 2011 surgia a Área de Arquitetura, um departamento dentro do Ministério de Cultura, Artes e Patrimônio, destinado também a fomentar a produção arquitetônica chilena. Assim, a arquitetura por meio do Estado se manifesta como capital não apenas simbólico, mas também político e econômico. Se podemos perceber um Estado presente, o questionamento se direciona também para entender aonde ele é mínimo e para quem e para quem ele assim ou não é. Por exemplo, ao analisarmos as habitações incrementais de Alejandro Aravena, a primeira delas, a Quinta Moroy, por mais que seja uma habitação de interesse social, não se trata de atuação estatal. Ao contrário disso, há aí uma empresa privada atuando na promoção do bem social. Justamente neste caso, a verba disponibilizada não era suficiente para a construção de 80 metros quadrados. Então, optou-se por construir a metade de maneira que o próprio morador, com as próprias mãos, conseguisse construir a parte faltante. Assim, analisando comparativamente a atuação estatal, é possível perceber uma ação desigual que não abarca todas as camadas sociais, mas apenas aquelas que podem lhe proporcionar maior retorno por meio de capital econômico ou cultural. Diante das provocações aqui elencadas sobre o processo de construção de prestígio da arquitetura recente de Lena, a partir dos anos 90, é perceptível a presença de elementos interessantes, mas também de outros bastante perversos de centralização de investimento em certas frentes da produção arquitetônica e visibilizando outras pautas e entradas de atuação. Mas só o tempo nos mostrará com mais clareza a extensão disso. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti